A medida provisória da liberdade econômica aprovada pelo Senado Federal pretende diminuir a burocracia e melhorar o ambiente de negócios no país. O texto agora aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A costureira Joana montou um pequeno ateliê nos fundos de casa. Como microempreendedora individual, ela até tentou ampliar o negócio, mas desistiu com tanta burocracia. É difícil. A burocracia é muito grande. A gente abriu a empresa, manter a empresa, mesmo sendo microempreendedor, é bem difícil. A vida agora das empresas e do empreendedor pode ficar mais simples e menos burocrática. É o que propõe a medida provisória conhecida como MP da Liberdade Econômica, aprovada pelo Senado na semana passada e que aguarda a sanção presidencial. A gente tem cunhado como uma lei áurea da micro e pequena empresa, uma libertação da micro e pequena empresa. Com isso, que ele possa estar buscando mais inovação, mais aumento de emprego e de produtividade. Pela lei, pequenos comerciantes e prestadores de serviço não precisam de alvará para funcionar. Também fica criada a carteira de trabalho digital. E os documentos públicos digitais passam a ter o mesmo valor que os documentos originais. O texto ainda substitui o E-Social por um sistema mais simplificado. E passa a ser obrigatório o registro do ponto do trabalhador apenas para empresas com mais de 20 funcionários. Mais facilidade na relação empresarial e mais geração de empregos. Em 10 anos a gente pode chegar aí de 3,7 milhões a 4 milhões de empregos. E se agora fica mais fácil para o micro e pequeno empresário, a dona Joana já pensa em expandir o negócio. O meu planejamento, um espaço maior. Máquinas melhores. Pessoas trabalhando. Seria mais emprego, né?